Ó como eu soei pra cagar, e alguém falou no chat que fez sentido o título da live, que é segunda-feira, dia de soar no trono. Pô, parece até que eu planejei soar no trono hoje, mas não foi o caso, já volto. Agora, momento, momento feedback de cagada, momento feedback de cocôzinho, eu vou colocar aqui as melhores mensagens no chat de motivação que eu recebi enquanto eu tava cagando. Vamos lá, hein. Teve alguns que eu não consegui printar há tempo, porque o chat rolou e eu não consegui voltar, porque eu já tinha mensagem pra caralho, porque vocês são uns psicopatas que adoram a flor da mensagem a todo segundo, inclusive quando o streamer tá cagando, né, bota, 69, 69 os viewers agora. Assim, vocês não podem deixar os pensamentos entrar na cabeça mesmo, né, os demônios entrar na cabeça, tem que digitar no chat a cada segundo, tem que fazer alguma coisa a cada segundo, mas vamos lá, as melhores mensagens. Tá saindo, estou me cagando na cadeira, teve bastante gente falando que se cagou sem querer durante o processo, desculpa, tá, rapaziada, por colocar uma música de cagar, eu sei que muita gente acabou se cagando aí junto, mas foi sem querer, o objetivo era eu cagar e não vocês, me desculpa aí, todo mundo tá com a calça cagada. Leonardo do Pneu, uma vez eu ia colocar música pra dormir e acabei colocando música pra cagar, acordei todo cagado e eu cortei o resto, eu acho que até aqui já tá ótimo. Cagão, 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 cagão. Vocês acham que ele caga mole ou duro? Então, eu caguei duro porque eu, né, eu não sou besta, né, antes de cagar eu falei, ok, Google, endureça minha bosta. AtreusDM. Ai, rapaziada, alguém quer jogar um server de mining com um modpack All The Mod 6? Tô querendo jogar com uma galera, se quiserem, chama PV. Estamos de mãos dadas, Pedro Henrique Orochi, a gente acredita em você, acreditamos em você. Ó como o chat tá dividido, ó, alguns acreditam em mim, me motivam a cagar, me motivam a cagar bem gostoso e tranquilo, e outros, né, só querem alguém pra jogar um mining. Então quem quiser jogar um mining com All The Mod 6, AtreusDM aí, ó, tá chamando vocês, rapaziada. ConeFS, já estou com o FIC digitado pra mandar quando o pisca-pisca voltar. Ó lá, ó lá como vocês são, ó lá, se eu não vejo vocês, se eu não pego vocês no ato, ó. Se eu não viro de costas, já tenho que ler essas baixarias aqui. Caguei sete vezes já. Vamos, rei, cague, nós confiamos em você. Esse aqui é bom. Que humilhação a gente tem que passar pra ter um pouco de ironia. Que cagada você é forte. Você é forte, coração, coração, coração. Valeu, gente, valeu. Obrigado quem confiou em mim, pô, fiquei feliz. Nunca me emocionei tanto, eu chorei cagando. Chorei e vomitei cagando. Valeu, rapaziada. Artute, dois meses de sub. Mandou um emoji de sapinho, tamo junto. Froggers. Xerequinha, valeu pelo sub. Tour99, dois meses, oi. Tamo junto, rapaziada. Valeu aí pelo dízimo de vocês. Vamos ver isso aqui que eu fiquei curioso, né? Eu fui procurar música de cagada. Apareceu esse vídeo que sempre apareceu pra mim e eu nunca assisti. Tudo bem? Eu sempre tive curiosidade de ver. Espero que sim. Seja bem-vinda ao meu canal Diva aos 50. Espero que vocês gostem das minhas receitas, das minhas dicas. Diva aos 50. Olha, ela também rouba EVA de escola pra colar na parede, ó. Eu fazia isso também, ó. Olha os elefantinhos ali, a foquinha ali, ó. Olha o ceifador aí, dando mais. Nove sub-gift. Acabou o dinheiro, ceifador? Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro? Tava dando de dez em dez? O que aconteceu? Estourou, né? Estourou o limite. Vai passar o mês sem comer passatempo. Sem comer cup noodles. Dispensa vazia, só ovo. Aquele mês arriscado, né? Que se tiver metade da cartela de ovo podre, você morre de fome. Mas muita pica pro ceifador, rapazes. Se tem alguém que tá merecendo pica, hoje é ele. Hoje ele é o rei das picas. As dicas aí, eu gostaria que vocês assistissem as minhas outras dicas. Existem dicas maravilhosas aí pra vocês. E tem a dica aí, extermina gelo, extermina a gordura. Extermina gelo? Extermina a gordura com o estômago alto. Então, essa dica que eu vim dar hoje, não é nada mais, nada menos do que eliminar, exterminar o estômago alto. Barriga grande em um dia. Vai lá, impossível? Não, meu amor. Essa dica não é impossível. Essa dica vai te colocar em decomposição. Você pode fazer, porque essa não tem como você não ir. O mais rápido que você já viu. Se você não conseguir eliminar tudo, todas as toxinas, todas as toxinas, tudo isso no seu corpo... Sem gelo no corpo. Isso aqui é pra quem gosta de cagar gelado. ...porque tem alguma coisa de errado, porque não é possível. Porque essa é uma dica que eu digo assim... Dica de aborto instantâneo de liquidificador. De barriga grande. Ela é uma exterminadora de tudo que não presta... Do seu som, da sua barriga, das suas tribas, de todo lugar. Tudo bem? E vai te ajudar muito. Em um dia, uma única tomada. Você vai tomar uma vez só. Gente, o resultado é estrondoso. Olha ela lembrando da cagada. Lembrando de suar no trono. Botou até a mão na testa. Você vai ter um cagaço tão grande que você não vai ter noção. Resolveu usar o PT-BR, né, dona Diva? Vai, olha, vai limpar tudo. Olha o ceifador aí. 20... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ceifador. Ceifador. Todo mundo já entendeu que o senhor tá... Todo mundo já sabe o que o senhor tá atrás aqui. Mas não é hora disso, cara. 10 horas da noite. Ninguém nem tá com esse tesão todo. Segunda-feira. Segunda-feira ninguém transa. Você já viu alguém transar segunda-feira? Isso nem existe. Para com isso, cara. Para de dar subgift. Porra, amigo. Parou. Parou. Já chega. Acabou a graça. Foi só falar que o cara tá sem dinheiro. Deu 20 subgifts. E o pai e a mãe passando fome sem entender como que o dinheiro tá sumindo. Eles nem entendem. Eles falam. Poxa vida, a gente nem usou energia elétrica esse mês. Dormimos sem ventilador, suando na cama. E o cartão estourado. E não tem o que fazer. Eu transo todas as segundas e quintas. Laricinho Pinguço. Quatro meses. Que xiranha grossa essa dona tem. Que isso? Kaline Linda. Cinco reais. Soroc, você é o único streamer que eu assisto. Porém, eu te odeio. Pô, aí sim. Dividi os sentimentos. Não limpar, minha filha, então, aí é difícil. Porque essa, essa funciona mesmo. É muito simples de fazer. E eu compro já de bastante. Porque pelo menos uma vez por semana eu faço essa dica. Porque, gente, elimina tudo que não presta mesmo. Uma vez por semana? Mesmo. Então vai funcionar. Essa mulher não é de carregar a bosta, então. E você vai acabar. Essa aí não carrega a bosta na barriga. Barrigão em três tempos. Mas antes de eu dar essa receita, eu vou dar uma receita pra vocês. Que é uma receita que você tem que fazer durante o dia. Você pode fazer essa outra receita. Duvido? Que duvido, meu. Eu nem te falo o que vai parando o seu ouvido já já. Gente, essa é a primeira que eu vou dar. Eu nem te falo. Mas a segunda receita que eu vou estar falando pra vocês como fazer. Vocês podem tomar durante dois dias. Você vai usar ela. Tudo bem? Então vamos lá a receita. Você precisa de um litro de água. Você vai pôr um litro de água no fogo. E nesse litro de água, você vai colocar... E lá dentro, você vai colocar pra cozinhar. Uma xícara de cebola. Uma xícara de salsinha. Uma xícara de chuchu. Uma xícara de birigela. Birigela. Birigela? Beterraba. Mas birigela mesmo, pessoal. Eu vou dar um óculos. É birigela. Passou confiança agora. Uma xícara de birigela pra cozinhar. Tudo lá dentro. Você vai colocar uma xícara de... Você vai colocar um tênis da Adidas usado. Tudo bem? Coloca uma palmilha de crocs. E você pode colocar duas colheres... Palmilha de crocs, não, gente. Beterraba. Olha que cabeça confusa que eu tenho. Não coloca palmilha de crocs. É beterraba. De... Aveia. Pra cozinhar. E você vai cozinhar todo esse... Tá, tudo que ela falou até agora é alimento, né? Legume lá. Você vai cozinhar todo esse legume. E a hora que ele ficar macio... Aí coloca uma camisinha usada. Cinco comprimidos de pirona. E você vai tomar esse caldo. Duas birigelas. Você vai ter um caldo. Você não vai colocar sal. Não vai colocar óleo. Deus birigela. O que você pode colocar... Seria uma colher de azeite extra virgem. Mas não precisa colocar. Você vai só fazer isso. E vai tomar esse caldo. Duas vezes ao dia. Tudo bem? Bota um azeite e cabaço. E é isso. Esse caldo você vai tomar duas vezes ao dia. Vai dar um... Vai dar um... Salve alimentos até agora. Então você vai tomar aquele caldo. Anota aí, rapaziada. Vai ser esse caldo. Pode tomar até três vezes ao dia se der. Então você divide. Cozinha ele bem. Bateu no canto. Você faz um plano funerário primeiro. Aí você toma três vezes por dia isso aqui, gente. É tiro e queda. Literally. Ou tem duas bananas ao dia também. Tem que ter cala. Uma banana no meio do dia. Outra à noite. Tudo bem? E é isso. E vamos lá. A dica é muito simples. Tudo que você vai precisar de 200 ml de água morna, meu amor. Não era um litro de água? Então você vai colocar aqui. Não, é freestyle. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Babidi, tá querendo o quê? Tá querendo cagar também, buchudo? Olha o buchudo aqui, ó. Achando que ia pro fio, ó. Achando que ia pro fio. Achando que vai pro fio, ô, Babidi. Depois eu falo misoginia, transfobia, tudo por sua culpa. Tudo culpa. Tudo culpa sua. Olha lá, ó. Mexe no fio, eu fico louco, fico maluco, falo absurdos. Vamos ver, rapaziada. Se o Babidi cresceu hoje já.